Há pouco tempo que eu dancei A dança gostosa do rock'n'ball Da nova dança, tanto gostei Que lá em casa, dancei só Certa menina que me viu Dançando a dança, como ninguém Ficou maluca, não resistiu Venha comigo dançar também Oh, baby Oh, baby Oh A dança gostosa do rock'n'ball Quando me sinto quase triste Eu danço a dança do rock'n'ball Pra ter certeza que eu existo Cada momento muito melhor Oh, baby Oh, baby Oh Oh, baby Baby, dance atas, dance atas, no rock and ball Baby, dance atas, dance atas, no rock and ball Baby, dance atas Just uma das